Pois é gente, a chuva não só perturba Rio Claro, foi realmente um grande prejuízo, a defesa civil tá de prontidão, Araras, nós tivemos problemas que eu vou falar agora, Piracicaba e São Carlos. Mas olha só, eu começo agora esse bloco falando da cidade de Araras, onde ontem, e é coisa rápida meus amigos, coisa rápida, uma forte tempestade alagou ruas e derrubou árvores, lá, cidade encantamento, cidade das árvores, não é? Confira as imagens dos moradores, olha a imagem, flagraram os moradores aí a força das águas, que atingiram também a cidade, olha só que vendaval, Fortes, parece tofora do Brasil, né? Araras, fortes ventos de cerca de 30 km por hora, foram registrados durante, olha só, meia hora de chuva intensa que atingiu o município. Nossa, foi feia a coisa, hein rapaz, olha lá que imagem, parece até que estamos aí nos Estados Unidos, naquelas partes onde realmente a coisa acontece feia, né? Ao todo foram 38 milímetros de chuva, o que era esperado para uma semana inteirinha, as árvores caíram, bloquearam ruas nas regiões do bairro Jardim 8 de Abril e também próximo ao cemitério. O serviço de água, esgoto e meio ambiente Saema informou que as chuvas devem continuar ainda na cidade, só que de uma maneira mais amena, né? E Rio Claro, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade até pela chuva, segundo a Serra dos Padres, ela segura, né? Mas as demais cidades é assim, tão perto, né? De trevo a trevo, 18 km, Araras a Rio Claro, né? Ali pela Avenida Brasil, pode medir e aí você vai perceber o seguinte, uma cidade tão perto uma da outra, lá uma tempestade dessa e aqui, graças a Deus, está tudo bem. Mas o serviço de defesa civil está de plantão, ele tem um mapa que está vistoriando ponto a ponto na cidade para evitar alguma consequência negativa numa chuva que não dá tempo para nada, né? De 10, 15 minutos, o máximo aí meia hora e destrói tudo. Agora atenção para você que é usuário da internet, você que não sabe usar, você que acha que aquilo lá pode escrever o que quer, pode fazer o que você tem vontade, você toma cuidado com isso. Está na hora de começar a grampear e dar um jeito nesse negócio aí, né? Olha lá, e não vai indiretamente não, porque se pega, você vai ver que a coisa aperta, é fácil pegar mais que, né? Aqueles covardes que ficam aí escrevendo bobagem, né? Disfarçado, você tem que ter coragem de escrever abertamente, porque se pega é pior. Olha lá, se for comigo, você pega o seu e você vai ver a indenização, começa em 45 mil. Bom, a major e comandante da polícia militar em Piracicaba, Adriana Esprinheiro, poderá processar um policial demitido. Olha a imagem agora, olha a foto aí, está lá. Essa é a mulher forte, né? A mulher forte se preparando e ajeitando. Está brava. Marco Ferreira, por atacá-la na rede social Facebook, uma rede tão legal para quem sabe usar, né gente? O ex-cabo relata ter ouvido falar que a major foi presa por crimes contra o erário público e que os computadores de sua sala tinham sido apreendidos pela corregedoria da PM. Ferreira diz ainda que o comando policial do interior da região de Piracicaba tem tomado posturas corporativas na cidade. Para os desavisados é importante lembrar que o crime na internet é novo para as pessoas julgarem. Mas ele tem uma reflexão muito mais profunda porque é pela rapidez, né, de espalhar tudo rapidamente em todo o território. Então, esse crime, ele se condecora com uma situação mais agravante. Então, não vai querer se defender ou xingar as pessoas com mouse. Tenha coragem, vá pessoalmente. Senão, é pior um crime pela internet do que na praça onde você mora. Cuidado, vai lá. Caixa eletrônico foi furtado perto da Prefeitura de Limeira. Segundo a polícia, a polícia militar, os criminosos, criminosos, usaram uma furadeira. Sabe essa furadeira caseira que nós utilizamos em casa e que o marceneiro utiliza? Com uma serra de copo para abrir o equipamento. A quantia levada foi, olha, valiosa. 50 mil reais. A polícia recebeu a solicitação da empresa que faz a segurança para o banco por volta das 2 horas da tarde, após constatar via sistema de monitoramento que ali tinha problema no caixa eletrônico. Ladrões fugiram e é óbvio que até o momento essa situação é assim. Ninguém foi preso. Os caras têm um pouco mais de experiência, mas não vai demorar muito, não. E vamos continuar com a nossa posição de hoje do Açã Mediata aqui na TV Claré. Continue sempre também ligando para a gente no 21 11 7000 e participe. Este é o seu programa toda tarde, meio dia e meia, aqui no canal 19, Rede Aberta e NET 134. Também pode acompanhar a nossa página da TV Claré, que nós temos lá os momentos deste programa e blocos para você. E o Repeteco e algumas noites para você também acompanhar a partir das 19 horas, não é? Então está aí para quem está acompanhando o nosso programa. E hoje tem, não é? E depois então entra a Câmara Municipal de Santa Getrudes. Quero mandar um abraço para o presidente da Câmara, que está sempre me acompanhando. A apreensão de um adolescente com 15 anos resultou em confronto entre moradores do Jardim Oriente e policiais militares que foram até o local para ver e verificar uma denúncia anônima de tráfico de drogas. Não teve feridos na operação. O adolescente foi apreendido com 33 invólucros de cocaína, 14 com maconha, além de 40 em espécie. Depois que o garoto foi apreendido, os moradores do bairro que não foram identificados pelos PMs protestaram contra a apreensão e passaram a jogar pedras contra os carros da polícia e também dos policiais. Mas essa tragédia que foi aqui em Piracicaba. Os policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais Adig identificaram no final de semana dois suspeitos de cometerem roubo conhecido como Saidinha Bancária. Olha aí, Saidinha Bancária. Uma vítima fez o reconhecimento por fotografia. A polícia de Limeira, recentemente, já fez a prisão de dois rapazes acusados de roubar um malote com 4 mil reais. Olha que legal. Essa é uma prisão difícil, mas a polícia lá pegou, né? Acusados antes de roubar um malote com 4 mil reais que foram recuperados. O outro, a vítima, ia perder mil reais. A polícia bateu e pegou também e devolveu mil reais para a vítima. Então aí ela já livrou na mão do bandido 5 mil reais e as vítimas ficaram felizes para sempre, né? Também foi recuperado, né? E ambos estão presos. Esses aí estão presos. Agora, após a prisão deles, dos dois, uma vítima procurou a unidade e os investigadores mostraram a fotografia da dupla. Aí a moto foi reconhecida. É a mesma utilizada em roubos anteriores. O rapaz tinha sacado pouco mais de 7 mil no Banco Itaú e colocou a quantia no baú da motocicleta que estava pilotando. Numa pasta, ele foi até uma casa na Vila Queiroz fazer uma entrega. E quando parou, foi abordado pela dupla com a Falcon, né? Então esse é um sucesso da polícia, porque não é fácil pegar gente que faz e pratica o ato da saidinha bancária. Aquela que você entra no banco, pega seu dinheiro e tal, pagamento maior ou menor. E agora é muito comum nessa época, o 13º no dia 30, até o dia 30, né? E agora, 5º dia 1, está chegando de novo. O patrão gosta, né rapaz? Não é bom nem fazer negócio com o patrão nesses dias que ele está nervoso, viu? É, então, e aí está. É época de tomar muito cuidado nos bancos. Idosos, por gentileza, leve alguém junto e evite transitar com dinheiro. Paga lá o vintinho que o banco cobra, 12 alguns, né? Mas não vai levar o dinheiro na rua, por favor, tá bom? E em americana, atenção, hein? Olha a situação, um homem foi preso furtando um cemitério. Ah, faça meu favor, velho. Vai roubar cemitério, hã? Vai roubar, vai furtar cemitério, né? Vai furtar o cemitério, furtar o cemitério. Faltava roubar o cemitério e alguém levantar e falar, pô, o que você veio fazer aqui, né? Então, ele foi furtar o cemitério. E é isso mesmo. Então, você não ouviu errado, não. Cemitério da Saudade. Foi palco de uma prisão em flagrante. Foi no final de madrugada. Não deu nem para ele correr. Foi nessa terça-feira. Um vigia noturno viu um homem pulando o muro do cemitério e acionou a guarda municipal. O torneiro mecânico de 42 anos foi flagrado. Então, pelos guardas, já do lado de fora do cemitério. Olha a cena. O indivíduo estava sobre a calçada recolhendo... Olha que foto bonita essa aí. Olha, perfeita, né? Recolhendo objetos de cima do muro, né? Ele usava um colchão para amortecer a queda dos quatro vasos de bronze retirados de jazigos, bem como uma imagem Jesus Cristo feita em bronze, não é? Com um metro de altura, não é? Então, a imagem era pesada, mas ele levou embora, né? A administração do cemitério foi comunicada e confirmou a propriedade dos objetos. O torneiro mecânico foi levado ao plantão policial, onde foi arbitrado uma fiança. Ele pagou 1.356. Como não podia pagar, o acusado foi indiciado e será recolhido à cadeia pública de Sumaré, que prendeu um torneiro mecânico em flagrante por furto. Está aí. Então, essa imagem, quer dizer, nem os mortos têm sossego, não é? Depois dessa, só resta agora intervalinho e eu volto daqui a pouquinho. 21, 11 e 7 mil. Não sai daí, não. Daqui a pouco tem mais.